Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal André Mantovani TV. E você já sabe, né? Esse vídeo, pra gente falar do astral, da energia que a gente vai encontrar nos próximos dias, tem carta da semana já já. Então já vai pensando aí na sua pergunta, porque a gente vai consultar o tarot arquetípico e buscar uma resposta pra nossa dúvida. E eu gosto tanto de fazer a carta da semana, porque eu sei que muita gente no Brasil inteiro, e até fora do Brasil, adora, faz suas perguntas e tem uma orientação. E eu entro junto nessa energia, né? Quero começar o vídeo falando pra você que tem vontade de fazer uma consulta de tarot, de astrologia comigo. É muito fácil, é só você entrar no meu site andremantovani.com.br, o link tá aqui na descrição do vídeo, e lá você vai encontrar todas as orientações e informações pra fazer uma consulta comigo. E aí você pode fazer a consulta por e-mail, você pode fazer a consulta através de videochamada, ou então receber as orientações por áudio no seu WhatsApp. Muito bom, né? Assim, democratize, todo mundo tem acesso, e aí você vai encontrar o melhor jeito pra você, ah, eu quero bater um papo com o André ao vivo, então a gente abre uma chamada de vídeo e eu te atendo. Ou então, eu quero receber por escrito, pra eu guardar, eu gosto de deixar tudo lá, organizadinho dentro do meu computador, você recebe por e-mail o arquivo com as respostas. Ou então, você fala assim, não, eu quero ouvir a voz do André, quero ouvir o recado que ele tem pra me dar, que o tarô tem pra me mostrar, e quero guardar esse áudio pra ouvir sempre que eu quiser. Então é a consulta de WhatsApp. Entra lá no meu site, andremantovani.com.br, e faça a sua consulta. Não deixe pra depois, porque o destino da gente, a gente constrói a cada dia, fazendo novas escolhas, e tendo sabedoria nessas escolhas. Por isso que a gente consulta o tarô e consulta também a astrologia. Vai ser muito legal poder te ajudar nesse momento da sua vida. Então a gente inicia aqui, né, sempre com uma reflexão. A gente sempre pensa a respeito de alguma frase, algum pensamento, que eu acabo publicando nas redes, ou que eu acabo encontrando, lendo, ou alguém me manda, e eu acho bonito e trago pra cá. E essa mensagem de hoje, eu acho que vale muito pra você, que tá aí reclamando da vida, hein. Pra você que tá aí achando que tá tudo perdido, e não tá percebendo as coisas bacanas que tem ao seu redor. Olha que frase bonita. Quem não sabe enxergar o que tem, vive como se não tivesse nada. Você pode não ter o que você quer, você pode não ter o que você deseja, mas você tem algo aí com você. Nem que seja a sua inteligência, a sua criatividade, a sua sensibilidade, os seus dons, os seus talentos, porque a gente coloca a vida muito no ter. E esquece que a vida é também ser. Aquilo que eu sou, aquilo que me faz ser essa pessoa, esse indivíduo, é o que me ajuda, no dia a dia, a conquistar as coisas que eu tenho. E eu não tenho só coisas materiais, eu tenho amigos, eu tenho amores, eu tenho memórias, eu tenho vocação, tenho talentos, como eu disse. Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, né, você pode estar numa fase difícil, você pode estar aí procurando um trabalho, você, de repente, pode estar endividado, de repente, você não tá ganhando o dinheiro que você queria, de repente, seus chefes, sua empresa não tá te reconhecendo como você gostaria, mas ainda assim, você tem você, com toda essa potencialidade gigante, de ser cada vez melhor, cada vez mais próspero, e se não tá bom aqui, vou direcionar a minha energia, vou buscar um outro caminho, que não dá pra gente ficar de braços cruzados, reclamando, achando que isso vai mudar, ou alterar alguma coisa no nosso caminho. Então, o que eu trago aqui hoje é, agradeça mais, olhe mais pras coisas boas da sua vida, curta mais, desfrute mais, seja feliz com o que você tem. Ah, André, mas é tão pouco, é quase nada, não tem problema, mas é teu, e o que é teu, é o teu destino, é a tua história, são as tuas escolhas. Pense nisso, que eu acho que isso vai te ajudar bastante, a sair desse lugar aí, de reclamação. Tá certo? Combinado? Espero que você tenha levado isso pro seu coração, pra sua mente, e que faça diferença no seu dia a dia. Vamos falar da lua, que essa semana, olha, vai entrar na fase minguante, e isso vai acontecer na quarta-feira, no signo de gêmeos. Então, lua minguante é lua de limpeza, lua de expurgação, de finalização de ciclo, e isso acontecendo no signo de gêmeos, fala bastante pra gente cuidar da nossa comunicação, das nossas ideias, daquilo que a gente quer repassar adiante, cuidado com fofoca. Lua minguante em gêmeos dá muita fofoca, então, tem que prestar atenção nisso. Semana, pede cautela e pede cuidado, em quem você confia, pra quem você conta suas coisas, quem são seus amigos, ou até mesmo você, que às vezes ouve um negócio, acha que, ai, precisa contar pra alguém, acaba contando e gerando fofoca. lua minguante no signo de gêmeos, pede pra gente tomar cuidado com relação a isso. Vamos pra afirmação positiva dessa semana, porque tem, sim, afirmação pra gente fazer, pra gente meditar, pra gente repetir como um mantra. E ai, essa afirmação positiva diz assim, Minha autoridade para lidar com o mundo e as pessoas manifesta-se com amor e harmonia. Eu vou repetir pra você não esquecer. Minha autoridade para lidar com o mundo e as pessoas manifesta-se com amor e harmonia. A verdadeira autoridade é essa, né? É que tem amor, tem harmonia. E ter amor e harmonia não significa que você vai ser bobo. O amor também tem disciplina, cuida. O amor também tem responsabilidades. Mas é muito mais interessante quando a gente manifesta o nosso poder de uma maneira amorosa, flexível e harmoniosa. Isso vai evitar uma série de conflitos na sua vida. Números da sorte pra essa semana, a gente tem os números 5, 10, 16, 23, 33 e o 40. Eu vou dar ênfase pro número 5, que é o número que se relaciona com a carta do Papa, no tarô, falando da sabedoria interior. Incenso dessa semana, ou aroma, ou a planta, ou a erva que você queira usar, camomila, que acalma os temores do espírito, dissipa os medos, traz a paz e a harmonia interior, além de ser calmante e relaxante, principalmente pra quem é ansioso. Cor dessa semana é o azul, cor que se relaciona com o arcanjo Miguel, cor da proteção, da paz interior, da paciência, da tranquilidade e da prosperidade também. Pedra de proteção, sempre que eu consigo trazê-la aqui, como dica, eu adoro, porque é uma pedra que eu uso no meu dia a dia, é uma pedra que eu gosto muito e é uma pedra super, super bonita, que é o olho de tigre. Protetora pras pessoas que sofrem de ataques espirituais com frequência, então ela nos livra da inveja, do mau olhado, dos ataques psíquicos, auxilia no fortalecimento da nossa intuição e atrai a sorte e a benevolência em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que usar olho de tigre, porque ela traz harmonia, sorte e proteção. Esse é aquele momento que a gente se conecta pra buscar uma resposta pra nossa vida. Eu sei que você, assim como eu, tem muitas dúvidas. A nossa vida é o tempo todo exigindo escolhas, que a gente se decida, que a gente busque por caminhos. E por isso que eu gosto muito de fazer a carta da semana, porque esse é o momento da gente buscar uma orientação dos deuses, do nosso inconsciente, da nossa alma, queira você chamar como você quiser. Mas o fato é que a gente consegue se conectar aqui e hoje eu vou usar o tarô arquetípico, que é esse tarô lindo que eu lancei recentemente pela editora Pensamento, que vem com o livro, as 78 cartas do tarô. E é esse tarô que eu vou usar hoje pra gente se conectar e buscar uma resposta. Então já vai pensando na sua pergunta pra gente poder buscar aqui essa orientação. Quero lembrar você que dia 8, agora, sexta-feira, a gente tem um encontro marcado no Rio de Janeiro. Estarei na Bienal, a partir das 15 horas, no palco Palavra-Chave, pra uma mesa, um bate-papo incrível sobre tarô, astrologia, as redes sociais, as mídias todas que a gente participa. Vai ser um bate-papo muito legal, muito especial. E eu te espero na Bienal do Rio de Janeiro, a partir das 15 horas. Depois desse bate-papo, vai ter a tarde de autógrafos lá no espaço da Bienal e também no espaço da editora Pensamento. Você não pode perder. Todas as informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e te espero pra esse encontro que vai ser muito especial no dia 8, a partir das 15 horas, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Agora, eu quero que você mentalize sua pergunta. Pode ser uma pergunta de amor? Pode. Ah, André, mas eu tenho uma pergunta de trabalho. Pode também. Ah, André, mas eu quero só um conselho. Eu tô me sentindo em dúvida. Não tem problema. Traga a sua dúvida, traga a sua questão, a sua angústia. Aí, de repente, você vai falar assim, não, André, mas eu tô preocupado com o meu filho. Eu queria saber sobre o meu marido, minha esposa, meu irmão. Traz a sua pergunta. Vamos acolher aqui a sua dúvida. Vamos criar essa conexão. Então, começa a pensar desde já, eu vou pensar daqui também, e aí a gente vai buscar uma orientação do tarô arquetípico pra nossa vida. Vou tirar uma carta. Quero tirar esta daqui. Carta da força. Carta maravilhosa. Porque ela fala que a gente deve ser persistente, determinado, que a gente precisa seguir os nossos objetivos, que nós não devemos desanimar. E a carta da força também é uma carta que fala de reconhecimento pelos nossos esforços, nossas lutas não serão em vão, e os resultados que a gente tá imaginando, desejando e querendo, vão vir pra nossa vida. Essa é a carta que também fala do nosso magnetismo, da nossa disposição, da nossa energia, de tudo aquilo que a gente tem de bom para atrair, de maneira muito feliz e muito alegre, tudo aquilo que a gente precisa pra que a nossa vida seja mais próspera. Resumindo, essa carta diz assim, persista, siga em frente. Tudo isso que você tá querendo, desejando, pensando, vai dar certo. E você vai chegar lá. Boa essa carta, né? Gostei bastante também. Teve muito a ver com o que eu perguntei. E eu quero que você me conte, aqui na descrição do vídeo, nos comentários, aliás, o que essa carta representa pra você. Em que lugar que ela te tocou, se teve a ver com o que você perguntou, se você não entendeu também. Muito legal quando vocês participam, porque aí eu começo a entender um pouco mais sobre a nossa comunidade também. Me siga nas redes sociais, arroba André Mantovani, Instagram, Twitter, Facebook. Você me encontra em todas as redes, TikTok também. E tem o meu site, andreamantovani.com.br. Lá você vai ter todas as informações dos eventos que eu participo, das consultas de tarô e astrologia. Tudo o que você quiser. Meus livros estão lá também. Vou deixar o link da Editora Pensamento. Se você usar o cupom André2023 lá no site da Editora Pensamento, você ganha um desconto de 20% e ainda recebe o livro na sua casa. Não é bom? Presentão, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, envie para as pessoas que você ama, para aquelas pessoas que adoram fazer uma perguntinha para o tarô. Isso multiplica energia boa e o nosso canal cresce. E aí a gente espalha energia boa e mensagens positivas para o maior número de pessoas possível. Uma excelente semana. Já, já tem o vídeo de previsões da semana. Está bem especial. E tem também o vídeo de previsões do mês de setembro. Está bombando. Você não pode perder, né? Boa sorte para você. Um beijo e muito obrigado. Tchau, tchau.